Galerinha, beleza? Então tropa, já deixa o like aí no começo do vídeo O áudio do vídeo ficou um pouco zoado porque tá dando retorno Não sei porque dá pra ouvir a voz das pessoas Ou às vezes alguma configuração do microfone, não sei que desgraça é Mas enfim galera, o servidor que eu vou jogar é esse do vídeo aí Impact City, tá ligado? Vou deixar o Discord do servidor na descrição É o servidor que eu vou fazer vídeos e lives todos os dias, entendeu? Então clica no Discord do servidor, entra aí pra gente brincar todas as lives, beleza? Conto com vocês aí e comenta, se inscreve quem não é inscrito ainda E bora simbora galera, é nóis, bora pro vídeo Pera aí, eu vou buscar cada um, mano, vou buscar cada um Vixe, pera aí Calma galera, aconteceu erros aqui Calma galera, aconteceu erros aqui, tá? Calma Olha o policial gordo aí Bora pegar o policial Caralho velho Opa, opa E aí John Porra Rafael 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 Peraí, peraí, peraí Joga tu Não, não tá bom, não, não, não Apelido, apelido Não, não, não Apelido Oi, oi Esse cara aí tá zaralhando Não, não, deixa ele aí, pô Deixa ele fazer nada assim Não, ele que me chamou, ele que me chamou Parado Não, tudo Tranquilo, tranquilo, depois Deixa eu ver o que é que eu faço com ele aqui Teleportar, tirar do carro, armas E aí, com o Trolls Não, 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 não Tô ali nessa live Ô, ô Ô, mano Se tu for ficar com, com, atrapalhando a live e essas paradas, eu vou falar pro DMT banir, beleza? Tá bom, tem, tem, tem Vou pra jogar na moral, fazer a parada na moral Ah, já tem outros caras atirando aí Ah, já tem outros caras atirando aí Pra ir pra onde, ô É, o que terminou já né, ou é o pilha aí, sabe? Meu Deus Caralho Calma aí, entra aí geral, entra aí Bota o cinto aí galera A pena Ela sai Ok, já não Eu não sei O bandido Alô Tudo Ó Ó Eu sou sem cabelo, eu tenho cheiro de queijo Vai ser o seguinte Metade vai pro febre, metade vai pro avenido Deixa o like aí, calma, deixa o like aí, galera Eu vou ser bandeira Essa cara não é bandida, porque olha, você é bandida É bandida, você já erra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Seis reis pra cá, seis reis pra cá Mano, esse moleque que tá imitando aqui é muito engraçado, velho Dois, três, dois, três Ih, rapaz Ah, mano Não, não vai esparar o olho, não Ah, mano Vai crachar, vai crachar, vai crachar Ah, mano, não faz isso não, mano Estraga a brincadeira Não vai, não vai, não vai Vai tomar no cu, quem fez isso? Ah, mano, meu Deus Ah, que filha da puta Não, não foi ele, cara Foi algum hack que colocou nele, tá ligado? Nossa, velho Foi algum hack que colocou nele, tá ligado? Foi algum hack que colocou nele, tá ligado? Caralho Nossa Estragou a brincadeira, vai tomar no cu Que arrumadinho, cara Pera, pera, pera Vou dar um hack, tá, velho? Beleza Pera aí Ah, mano Da agora que eu acho que eu esqueci Nem sei não Que pariu, mano É Irmão Deixa o like aí, tropinha Deixa o like aí, mano Um segundo, calma aí, sem bagunçar Todo mundo já tá preparado pro vídeo aqui, vamos lá Só dá pra frente aí E já é uma boa também Olha, cara Ó Quando anunciejar Todo mundo vai imitar o seu animal preferido gritando, beleza? É o bui, é o bui, porra É o bui Ah, não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Já, 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 já Já, já, já Minha 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 Ah, nem fudendo, mano Que por que fizeram isso, mano Para com isso Não atira Não 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 Meu Deus Ah Mas Que porra Fui essa Mas Que porra Véi Será que se eu virar uma Será que se eu virar uma Será que se eu virar uma baleia, galera, peraí Uau Eu sou uma baleia Murë 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 Mur Murë 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 morre 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 a vergonha não pode falar no submerso peraí caralho 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 que foda velho olha isso mano que foda mano olha isso mano Caralho, olha o navio fantasma. Ixi, pera que eu botei demais. Caralho, vei, onde é que a gente tá, galera? Será que a gente consegue dar uma volta no mapa assim? Ixi, agora fodeu, galera. Caralho, eu vou sair do navio pra ver o que é que vai acontecer. Olha isso, galera. Vou sair do navio. Bora, vai pro lado de fora, pro lado de fora. Caralho, que foda. Ixi, não é foda não. Só que o negócio ia ficar voando, vei. Vamos lá. 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 o barco parou galera, o barco não quer acelerar mais os carros estão todos em poder o barco não quer acelerar mais 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 não quer acelerar mais